Como é que é, pessoal? Hoje, sous vide berço de grelha. Com picante. Bora! Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos fazer um teste. Um teste de sous vide versus grelha. Neste teste, a peça escolhida é esta magnífica picanha. Esta picanha é a ponta, que é a parte mais macia da picanha. É a melhor parte da picanha. É aquela que toda a gente venera. É aquela que toda a gente quer. Esta picanha é de um gado Black Angus. É uma picanha premium. É uma picanha que tem uma quantidade de gordura perfeita e uma quantidade de infiltração na carne perfeita. Eu vou passar já imediatamente a explicar o que é que é a sous vide. A sous vide é nada mais nada menos do que uma água a uma temperatura super estável e super controlada. Nós escolhemos a temperatura que nós queremos e colocamos aqui dentro de um saco de plástico próprio para confeções, a vácuo. E colocamos aqui a temperatura e por um determinado tempo a peça vai ficar aqui a confeccionar, portanto a cozer. E quando nós retirarmos, abrimos o saco, a peça está pronta para consumo e depois é selar. No processo da grelha, como vocês devem saber, é um bocadinho diferente. Nós colocamos a peça a grelhar, a selar e a peça vai selar e posteriormente vai ser aplicado o ponto por dentro da carne. Aqui é totalmente o contrário. Nós cozinhamos e por sua vez vamos selar no final. Vamos agora abrir a nossa peça, cortar a nossa peça em bifes e vamos colocar o bife já a avançar na sous vide. Para avançar na sous vide vai demorar mais ou menos 45 minutos a uma hora, depende do tamanho da peça, depende da espessura. Para este bife vamos dois dedinhos, ok? Dois dedos de picanha e como vocês podem ver, tem este aspecto formidável, bom marmoreio, uma boa gordurinha bem amarela também. Tem aqui esta infiltração dentro da carne, como vocês podem ver. Vamos agora colocar a carne a vaco. Para colocar a carne a vaco nós precisamos de sacos próprios para este tipo de confeção, ok? São sacos de vaco, são sacos que vocês vão poder adquirir já há muitos supermercados que os têm. Vamos colocar a picanha dentro do saco e sem sal, sem nada, porque eu quero temperar tudo no final para ficar em pé de igualdade. Por caso a gente coloque agora o sal, o sal vai automaticamente infusionar melhor dentro da sous vide do que vai infusionar ali na grelha. Portanto, pé de igualdade, vamos aqui, colocamos a nossa picanha a vaco. Para fazer este tipo de confeções eu recomendo sempre que vocês selem o saco pelo menos duas vezes para terem certeza que ele não vai abrir aqui dentro. Caso a picanha abra dentro da confeção é um bocadinho de chato, ela vai começar a perder aqueles sucos e libertar para fora do saco. Portanto, certifiquem-se que deixam o saco bem selado, pelo menos umas duas vezes. Temos então aqui a nossa picanha selada e colocada a vaco e vamos colocar dentro desta água. E agora vamos colocar aqui a nossa picanha uma hora aqui no nosso timer. Entretanto, também já acendemos aqui a nossa grelha para preparar uma boa brasa para selarmos aqui a nossa picanha. Esta picanha que eu tenho aqui vou fazer em bifes também. Vou igualar o corte, dois dedos e esta é provavelmente a parte mais desejada. Vou grelhar também, mas o teste vai ser com esta picanha que é o igual tamanho desta picanha que está no subido. O teste vai ser com esta, eu vou guardá-la no frio, vou guardá-la também esta no frio até fazermos aqui as brasas e até finalizarmos também aqui a nossa confeção no subido. Ok pessoal, então o tempo já acabou, uma hora é um bocadinho demais, é um bocadinho demasiado, então nós deixamos só aqui 45 minutos. Portanto, já temos aqui a nossa picanha que vamos começar a grelhar, enquanto esta está aqui a acabar também, nós vamos começar por grelhar a nossa picanha na grelha. A nossa picanha na grelha vai ser, vou colocar também aqui a ponta, como é óbvio para a gente comer, este vai ser o pedaço que nós vamos usar para o teste da picanha na subido. Nós vamos colocar aqui esta menina sem sal, sem nada, vamos colocá-la aqui a grelhar. Vamos também colocar este pedacinho aqui a grelhar. Na picanha nós vamos selar dos lados e depois na parte da gordura nós vamos finalizar bem devagar, longe do fogo, para não fazer este tipo de labareda, que não é assim muito agradável para a carne. Vamos então selar a nossa picanha dos quatro lados, vamos também agora retirar a nossa picanha ali da subido e enquanto a nossa picanha da grelha estiver a descansar, nós finalizamos a picanha da subido. Vamos serreirar aqui da grelha e vamos colocar aqui a descansar. E a nossa picanha da subido eu já retirei aqui e vamos agora retirar do vácuo, colocamos aqui em cima. Vamos secar aqui um pouco a nossa picanha. Vamos colocar então a nossa picanha aqui a selar. A grelha deve estar mesmo, mesmo muito quente, porque nós não nos podemos esquecer que a nossa picanha já está ao ponto correto e desejado. A única coisa que nós temos agora que fazer é selar e estar sempre com atenção. A nossa picanha já selou, vamos retirar aqui da grelha, foi bem rápido, vamos colocá-la aqui a descansar juntamente com a outra. Esta é a nossa picanha da grelha e esta é a nossa picanha da subido. A nossa picanha da grelha já descansou, vamos agora cortar aqui. E a nossa picanha do subido. Vamos agora só temperar com um pouco de flor de sal por cima. Esta é a da grelha. Vamos aqui provar. O médio mal, perfeito. A nossa picanha do subido. O subido, que também está aqui neste ponto espetacular. Vamos lá. Então, é assim. Na picanha da grelha conseguimos sentir mais crosta, mais sabor caramelizados, mais tostados. Em termos de textura, não achei que houvesse uma diferença. Acho que estão as duas muito macias. Em termos de sabor, em termos de sal, foram as duas temperadas no final. Estão as duas em boa de sal. A única coisa que eu sinto aqui, na subido, é que não está tão fumado. Não se sente tanto o sabor da grelha. Aqui conseguimos sentir sabores mais tostados, mais caramelizados. Aqui não conseguimos sentir tanto. Mas, para todo efeito, é uma boa técnica. Eu queria trazer aqui para o canal, fazer aqui este comparativo e dar-vos aqui a minha opinião. Acho que a nossa grelha vai continuar aqui no rubro. Vai continuar aqui a ser a nossa primeira opção. Fica espetacular. Fica no nosso ponto. Fica com sabor incrível, com uma crosta espetacular. Estamos a lançar vídeos novos todas as semanas. Da tua parte, conto contigo. Até ao próximo vídeo. Bora. Tenho outro que me leva, olha, fiz isso com... Uma hora é mais... Ok, pessoal. Então, uma hora já se passou a... Ui, meu nome está difícil. Mais fumado. O que é que tem? Vamos cuidar o tempo. Vamos cuidar o tempo. Tchau.